Olha a mãozinha, ó, olha o vento E esse quarto Ó, se virar no meu jardim Abriu assim, assim Dançou e balaço e ouviu perfume de jardim Florzinha do meu jardim Abriu assim, assim Dançou e balaço e ouviu perfume de jardim Ai, ai de mim, ai, 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 ai de mim Que saudade que eu sinto da florzinha do jardim Ai, ai de mim, ai, 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 ai de mim Que saudade que eu sinto da florzinha do jardim Florzinha do meu jardim Abriu assim, assim Dançou e balaço e ouviu perfume de jardim Florzinha do meu jardim Abriu assim, assim Dançou e balaço e ouviu perfume de jardim Ai, ai, ai de mim, ai, 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 ai de mim Que saudade que eu sinto da florzinha do jardim Ai, 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 ai Que saudade que eu sinto da florzinha do jardim Olha como galetinha 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 do jardim Amém.